A TECOR, Ateliê de Conservação e Restauração de Bens Móveis, apresenta Aula 3, Higienização de Acervos, Vídeo 9, Os Fungos no Papel A presença de fungos em acervos de papel é muito comum. Eles são muito perigosos para a saúde humana. Dessa forma, recomenda-se que antes mesmo de iniciar a higienização, o acervo seja fumigado. E após a fumigação, a limpeza seja realizada nas capelas de higienização, que são fundamentais para a segurança do operador. Quando o acervo possui uma camada de fungos visíveis, recomenda-se uma nova fumigação após a higienização. A fumigação pode ser feita em uma câmera de fumigação ou em sacos plásticos vedados. Recomenda-se o uso de óleo essencial de melaleuca a 3%, misturado em álcool PA. Essa solução não é aplicada diretamente sobre o acervo. Apenas entrará em contato por dispersão dos vapores no ambiente vedado. Em caso de dúvidas sobre a aplicação ou sobre a confecção de uma câmara de fumigação, recomenda-se entrar em contato com o Atecor. Além do acervo em papel, alguns outros objetos também podem ser fumigados, tais como pinturas sobre tela e esculturas. Mas atenção! Fotografias e negativos não devem ser submetidos a esse processo, já que a emulsão fotográfica pode se deteriorar. Apenas entrará em contato com o Atecor.